Música Considerada a cidade com a maior produção de pêssego para a indústria do país, Pelotas no Sul Gaúcho já deu início ao período de colheita. 90% do que é produzido no município vira compota e não são poucas. Em média, 30 milhões de latas por ano. No município de Pelotas nós temos mais de 3 mil hectares de pêssego, 3.150 para ser, no último levantamento que nós realizamos. E desse total, 90% é destinado para a indústria. Então até por isso que Pelotas é reconhecida como polo produtor para a indústria, é o maior do país, onde se concentra também as principais indústrias de pêssego do Brasil. A fruta é o carro-chefe do agronegócio local. A safra acontece entre os meses de novembro e dezembro. Nesse ano, a expectativa é de que sejam colhidas entre 40 e 60 mil toneladas da fruta para a indústria. A Imater calcula que a safra desse ano gera em torno de 80 milhões de reais para os produtores da região sul. É uma estimativa, né? Porque daqui a pouco se der uma seca, isso pode... A gente pode surpreender tanto positivamente quanto negativamente também, né? Apesar da previsão otimista, os produtores acreditam que a colheita poderá ser até 35% menor nessa safra, em razão da falta de chuvas nas últimas semanas, o que afeta o desenvolvimento do pêssego. Principalmente a falta da chuva, né? Principalmente no mês de outubro e novembro, tem ficado abaixo a chuva do normal, que tem deixado os pomares com falta, alguns com irrigação, outros não. Tem deixado a falta da água, né? Que a gente chama aqui. E isso deu um fruto mais pequeno. E o fruto mais pequeno, ele perdeu a rentabilidade do pomar, em alguns pomares. Além da seca, o frio noturno também é um problema. Nós tivemos também recentemente uma situação que as noites estavam bem frias, né? Isso comprometeu também o tamanho, o calibre do fruto, né? Que na realidade, hoje a indústria paga por tamanho. Nessa safra, o quilo do pêssego tipo 1 é vendido a R$ 1,65. O do tipo 2, a R$ 1,45. Valor menor do que o esperado pelo agricultor. Obrigado a lidar com o encarecimento da produção por causa da inflação. Para os especialistas, a saída em busca de lucros maiores pode estar na diversificação do plantio. Investir não somente em pêssego para a indústria, mas também na fruta in natura. Mas para isso é preciso reforçar a tecnologia e o manejo. Um pêssego de maior tamanho, de maior, por exemplo, a coloração tem que ser um pouco diferente. O ponto de colheita é um pouco diferente do pêssego para a indústria, né? O número de frutos que a gente deixa por árvore, por exemplo, tem que ser diferente, a poda. Então, assim, muda um pouco com a cultura do produtor.